Eu queria cumprimentar vocês, dizer para vocês que eu sou um homem de 1,70m com viés de 1,80m, eu tenho 78 anos com viés de 70, estou vestido com terno preto gravado, gravata vermelha, camisa branca, como todo mundo aqui. Dizer para vocês que uma das coisas mais importantes que me fez voltar a disputar uma eleição presidencial nesse país era para poder provar à sociedade brasileira de que o papel de um governo não é governar. Governar não quer dizer nada. Fazer ponte, fazer viaduto, fazer estrada, fazer um monte de coisa é muito importante. Mas governar mesmo é você cuidar de gente, você cuidar de pessoas. Cuidar de gente significa você ter afeto, significa você ter carinho, significa você ter paixão, não com paixão, paixão, significa você ser humanista, significa que você não vê diferença nas pessoas, significa que todos merecem a oportunidade de ser tratado com as suas diferenças em igualdade de condições.